O pai da aviação é um brasileiro. Santos Dumont nos colocou nas alturas, mas mesmo sendo os primeiros a desbravar os céus, os brasileiros estão longe de dominarem o setor de aviação. As empresas aéreas estão fadadas aos gastos absurdos e à falência. Nesse vídeo, vamos ver o porquê o nosso setor de aviação é quebrado. Em um país com dimensões continentais como o Brasil, é impossível pensar em um transporte mais rápido e eficiente que um avião. Através deles, podemos acessar as diversas regiões do país e do mundo em poucas horas. Afinal, depois do 14 bis em 1906, nem mesmo o céu é o limite. Mas talvez o bolso seja. Até os anos 2000, o preço das passagens aéreas era controlado pelo governo federal. Mas essa regulagem era ineficiente, porque reduziu o investimento nas companhias aéreas e a oferta de voos. Então o preço se mantinha elevado. A partir de 2001, as companhias passaram a ter liberdade de determinar suas tarifas, gerando uma livre concorrência. Em 2005, tivemos a criação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Com isso, o setor de aviação no Brasil cresceu muito. Mais voos foram adicionados, mais trechos foram ofertados e mais investimentos no setor foram feitos, o que barateou o preço das passagens. Assim, uma maior parcela da população pode ter acesso a viagens de avião. Mas dizer que mais brasileiros puderam ter acesso não quer dizer que era realmente para todos. Viajar de avião é um luxo. E o que torna os preços das passagens tão exorbitantes? Bom, o valor de uma passagem aérea é determinado por diversos fatores. Entre eles, estão o preço internacional do barril de petróleo, a taxa de câmbio, as estratégias competitivas das empresas, a distância a ser percorrida e a demanda pelo trecho em questão. Além disso, a ANAC menciona outros fatores que influenciam no preço da passagem. Isso inclui a antecedência da compra, o dia da semana em que a compra é feita, a presença de escalas ou conexões, a oferta de refeições a bordo, a posição do assento na aeronave e o canal de venda da passagem. Em alguns casos, os bilhetes de viagens nacionais podem até ser mais caros do que os de viagens para outros países, principalmente para os países vizinhos ao Brasil. Segundo especialistas, isso acontece por causa do tamanho continental do Brasil, que resulta em trajetos mais longos. Além disso, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, que é um tributo cobrado pelos estados em vários setores econômicos, como o de combustível, pode encarecer os custos em certas regiões do país. Como se todos esses fatores não bastassem, também tivemos a crise sanitária. Para uma companhia aérea, um valor de extrema importância é o RPK, que é a sigla para Passageiro Quilômetro Transportado. Ou seja, um RPK é produzido quando o assento ocupado por um passageiro pagante é transportado por um quilômetro. No ano anterior, ao caos sanitário e sócio-econômico, tivemos 96,4 bilhões de quilômetros. Em seguida, esse valor caiu pela metade. Essa variação enorme teve um grande impacto no bolso das grandes companhias, rombos que só agora estão começando a se recuperar. Já que em 2022, o RPK subiu para 89,3 bilhões de quilômetros. Mas em questão de valores para os passageiros em si, o preço não ajudou em nada. Em termos de comparação anual, o ano de 2022 entrou para os registros históricos da agência, como um dos períodos em que os bilhetes tiveram preços mais altos em bastante tempo. O valor médio alcançou quase R$ 650,00. Nos primeiros três meses de 2023, teve uma pequena baixa, para cerca de R$ 592,00. Mas ainda assim, esse valor é o maior para o primeiro trimestre anual em mais de uma década. Pensando em valores altos assim, seria seguro dizer que as companhias aéreas possuem lucros para lá de incríveis, né? Isso seria uma mentira. O fato é que o setor aéreo, especialmente no Brasil, vive à beira da falência. O setor de aviação comercial continua passando por diversas crises. Isso vem desde 1986 até os dias atuais. Graças à omissão e o descaso de governos anteriores, muitas gigantes aéreas fecharam suas portas. Você deve estar familiarizado com o caso Varig, certo? Onde a companhia, que um dia foi símbolo de modernidade e luxo, veio a falir com uma dívida assombrosa. Em 2000, a dívida da companhia já era superior a R$ 4 bilhões. Mas foi só em 2005 que a companhia entrou com o pedido de recuperação judicial. O processo que geralmente serve para que companhias perto do colapso se reorganizem financeiramente e reestruturem suas dívidas, tornando-as pagáveis, teve um efeito totalmente contrário na Varig. Durante a recuperação judicial, as dívidas da companhia cresceram em mais de 150%. Além dela, tivemos também os casos de falência da Transbrasil e da VASP. Juntas, essas três companhias aéreas somaram uma dívida de mais de R$ 12 bilhões. Mais recentemente, temos novas intervenções do atual governo nas passagens das viagens. Sim, uma intervenção que já se provou ineficiente em 2000. Mas dessa vez, a ideia é um pouco diferente. Antes, a regulagem era feita na taxação das tarifas. Hoje, a intenção é mexer diretamente no preço da passagem final. Em março de 2023, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou sua intenção em vender passagens de avião a R$ 200. Essa iniciativa foi carinhosamente apelidada de Bolsa Avião. Pela revista Oeste. Calma! Apesar do apelido, a intervenção não vai subsidiar as passagens aéreas para qualquer um que quiser. Segundo o ministro, o programa Voa Brasil pretende vender passagens mais baratas para aposentados, funcionários públicos e estudantes que ganham até R$ 6.700. França pontuou as ocupações dos aviões, dizendo que as companhias operam com apenas 80% das vagas ocupadas. Portanto, o governo pretende utilizar os 20% de assentos ociosos e distribuir para aqueles que não têm condições de ocupar as cadeiras por causa do valor. Para que o programa funcione, o Poder Executivo pretende fazer acordo com as companhias aéreas para a venda desses espaços vazios através da intervenção do governo. Segundo os cálculos feitos, o Voa Brasil pode gerar até R$ 15 milhões a mais de passagens vendidas ao ano. Uma iniciativa que parece incrível, certo? O que poderia dar errado? Infelizmente, como bem vemos pelo histórico da aviação no nosso país, muita coisa pode dar errado. A verdade é que ainda não temos muitas informações sobre o plano, e especialistas da área apresentam opiniões controversas sobre tudo isso. Em entrevista ao Poder 360, Adalberto Febeliano, vice-presidente da Modern Logistics, disse que a proposta é viável, porém só tem sentido se discutida previamente com as companhias aéreas. Já para Diogo Elias, ex-diretor de vendas da Latam Cargo, alguém vai precisar pagar a diferença para essas passagens mais baratas. E nesse momento, eu quero te lembrar que já temos um preço médio de quase R$ 600 por pessoa. Aumentar esse custo seria um tiro no pé. Além disso, Elias traz o ponto de que esses assentos ociosos são, na verdade, uma oportunidade de gerar ainda mais receita para a companhia, já que eles disponibilizam vagas para pessoas que compram passagem de última hora, pagando valores muito maiores e que com certeza compensam muito mais. Sabemos que o cálculo do preço e taxação de uma passagem aérea são complexos, então é justamente a falta de detalhes sobre um plano tão arriscado que bota o mercado novamente em uma posição difícil. Se você costuma viajar, ou pelo menos está planejando uma viagem de avião, já deve ter se deparado com companhias low cost, ou de baixo preço no bom e velho português. Essas companhias vendem separadamente cada item do serviço de viagem, de despacho de bagagem ao assento, até a refeição, permitindo que o passageiro escolha por qual serviço vai querer pagar. Essa estratégia permite um barateamento no custo das passagens e, por consequência, o aumento na quantidade de vendas. Um fato talvez não tão engraçado é que essas companhias, para conseguirem se manter mesmo vendendo passagens relativamente baratas, acabam cobrando de seus funcionários. Isso mesmo que você ouviu. Os funcionários devem pagar para trabalhar. Nesses casos, as companhias não pagam um salário mensal, mas sim um valor por viagem feita. Além disso, os funcionários devem comprar seus próprios uniformes e arcar com os custos de suas alimentações durante os voos. Coisas assim mostram a decadência de uma indústria que já foi conhecida por serviços de bordo luxuosos, com tudo incluso para funcionários e passageiros. Mas, de certa forma, esses são os ossos do ofício. E é apenas com essas companhias que algumas pessoas conseguem realizar o sonho de voar para destinos distantes. Só que, infelizmente, essas companhias também estão correndo riscos de quebrar. O atual governo veio com a promessa de reduzir os preços das passagens de avião, mas suas propostas não parecem tão alinhadas com as necessidades dos mercados. Especialistas e as próprias companhias afirmam que a principal razão para a falta de crescimento das companhias aéreas de baixo custo no Brasil é a incerteza legal em relação à cobrança de bagagem. O jornal O Globo conversou com os presidentes de duas dessas companhias para entender por que esse setor ainda não decolou no Brasil. Segundo a entrevista, Estuardo Ortiz, da Jet Smart, e Maurício Sanna, da Flybond, concordam que as empresas enfrentam riscos regulatórios no país, como a possibilidade do Congresso reintroduzir a gratuidade da bagagem. Ortiz destaca que a medida mais importante neste momento é garantir que as regras permitam que as companhias ofereçam serviços separadamente e que os clientes possam escolher, pois a única forma de oferecer tarifas mais baixas é não incluir nada no preço além da viagem em si. Caso contrário, é impossível manter um preço acessível. Isso principalmente porque a bagagem é um item sensível, já que tem que ser despachada, colocada no avião. Seu peso influencia demais, pois requer mais combustível e mais mão de obra. Os especialistas estimam que a gratuidade das bagagens aumentaria os preços em 20% e prejudicaria a maioria dos clientes. Sanna, da Flybond, argumentou que pagar separadamente pelos serviços dá mais opções ao consumidor médio. A conclusão é que a medida é contraproducente para as companhias aéreas de baixo custo. Se for implementada, o valor das passagens aumentará, pois impedirá o modelo de venda de serviços separados que permite que os passageiros paguem apenas pelos serviços de que precisam, tornando as tarifas aéreas mais transparentes. Novamente, podemos ver medidas ineficientes no setor de aviação brasileiro. A burocracia excessiva e a carga tributária pesada também contribuem para o fracasso do mercado. E no final, quem fica na mão e preso ao chão somos nós, sem poder gastar as fortunas em passagens, apenas assistindo às falências e saídas de companhias aéreas do nosso Brasil. Renda sem chefe Sim, eu criei um método que te permite construir uma renda segura sem chefe. Se isso te interessa, clica no link aqui abaixo ou aponta a sua câmera para o QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela. É uma opção para quem assiste pela televisão. Te vejo do outro lado em alguns segundos. Quer descobrir por que o Japão pode acabar? Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu já te conto. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios! Tchau! Tchau, tchau.